Música Parabéns pra vocês mesmo E eu quero fazer uma oração Não diferente de vocês, de vocês Vamos começar a orar e Pregando a nossa semana pro Senhor Deus, quero aprovizar o seu sucesso Desse dia, rapaz Estamos reunidos aqui, Deus Para mais um jeito, trabalho Assim, cimento Então, aqui, Senhor, nesse momento Em nome de Deus, aqui, tudo aqui Que é necessário Pregando o seu sucesso Pregando o seu sucesso